Na escola de Wanzipeng Shifu, uma escola escondida no centro de Beijing, num prédio comercial, no meio dessa escuridão, vamos conhecer a escola de Wanzipeng Shifu. A escola de Wanzipeng Shifu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele se tornaessed ardendo a tua mão, a tua mão foi assim. Até mais. E assim? Você está fazendo isso. Graça isso. Se você sempre tem que se interesting, é que os seus braços são representados de avemJE. Você vê a uma mão com um espaço que eles são doisursos. Isso nem mais me chamo, isso é umaco que estão passando. Você não tem que esse fio com essa mão. Não tem que ser um papel que você enfreceu, isso não tem que ser um papel que não honorary. Não tem que ser. Você precisa de acabar com isso mesmo. Mas quaisquer Isso é da linha de dentro de dentro Então a você... Você tem um o o o o o o meu ele Você o tempo está um um teste Olha os bens Ele é diferente Ele é diferente Você tem um esterna Aqui é bem Tem uma coisa demais Você tem um teste Esse aqui é meuilar. Isso aqui é um pouco a gente garoto do seuu. Isso aqui. Tudo bem? Então, a gente vai ficar sigando com isso. Isso aqui. Não sabe como eu não tinha porque não sei. Então, eu não tenho que preocupar. Não sei. Vamos lá. Somos meses em um 해놓. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começou! O que é isso? 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 O que é isso?